Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, novamente mais uma semana estática, sem movimentos aqui no portfólio. De qualquer forma, seguimos com os ativos que eu vejo como mais descontados presentes no portfólio. A gente começa com o Cogna, isso daí com base no preço do fechamento de sexta-feira, dia 5 do 8, as análises dos ativos aqui embaixo. Começamos então com o Cogna, o projeto de retomada pós-pandemia super alinhado, implementações do que eles pretendiam fazer com o projeto durante esse período mais complicado, super funcionando, então não só tem um plano interessante, mas conseguem, de fato, executar. O preço não reflete isso. A Neo Energia, o ativo, deu uma recuperada no preço, com a operação financeira muito positiva, análise do segundo trimestre já no canal. Então, a gente tem ali um ativo que teve um crescimento considerável no lucro, evolução na operação, novos investimentos ali se desenhando, especialmente com o lote de transmissão que foi vencido recentemente. Não obstante, temos ali a Neo Energia Brasília indo super bem a antiga SEB, então o ativo aí é o preço descasado do que a gente deveria ter com o ativo dessa qualidade. Banco PAN, bem positivo. Operação extremamente descontada, focada em faixa CDI de renda, o que deve justamente ser beneficiado pela questão do Auxílio Brasil, das políticas populistas que estão sendo aplicadas recentemente, pelo menos no curto prazo. Então, assim, o preço faz zero de sentido. Assim como Boa Vista, o ativo continua bem posicionado, teve também uma recuperação considerável no preço, ainda assim, a operação muito alinhada, de modo que não faz propriamente sentido, ainda tem aí um desconto muito discrepante no preço do ativo. A operação rende super bem, lucro do trimestre, por aí vai. Resultado continuamente positivo e alinhado. A outra par, já analisada, o segundo trimestre, já com o segundo trimestre de 2002 analisado, está a operação com movimento de melhoria, visando ali cada vez mais ter melhor eficiência no que tange as operações de piranga, outra gás, outra carga, está a venda dos ativos possibilitando forte investimento, mais do que isso, uma redução considerável na alavancagem, que a gente viu esse trimestre, graças ao recebimento ali de parte, grande parte do pagamento da Oxiteno. Então, assim, o ativo com preço completamente descasado. Klabin, super bem posicionado em balas ostentáveis, já com análise do segundo trimestre de 2002 aqui no canal. Projeto de papelão ondulado super alinhado, casado com a estratégia da empresa. As máquinas, tanto de Craftliner já em Rempap, já construída, quanto de papel cartão, que está ali em 47%, se não me engano, de completude, são ativos bem interessantes ali, que casam com o foco em energia, em embalagem renovável, então, substituição de plástico de uso único por embalagem renovável, sustentável. A modalmais, com preço mais vinculado a XP, ainda não sabemos se será, de fato, assumido 100% para a XP, ou se vamos ter um pedaço ainda, podendo investir como modal. De qualquer modo, a operação roda muito bem, crescimento forte, super alinhada, a única fintech que eu vejo aqui no Brasil efetiva com capital aberto na bolsa. A mobile, com operação alinhada com a tese de investimento colocada durante o IPO, basicamente a operação fazendo o que se dispôs a fazer, ampliando o Fichton, agora mais estacionado, mais estudo explicado na análise. O resultado logístico ali, de redução do custo logístico e aumento do uso da malha própria da Mobile Log, muito, muito positivo. A Guararapes, extremamente descontada, mesmo com a recuperação recente. A operação claramente se aproveita do retorno da economia presencial, que deve refletir nos resultados aqui, e criar um comparativo bem interessante, especialmente a gente considerando que a revolução digital que eles fizeram ali foi algo que atrapalhou os resultados anteriormente, somado à questão da pandemia. Omega Energia, Mega 3, tese extremamente alinhada com a evolução do setor energético, vínculo com as energias sustentáveis muito positivos, investimentos mais recentes e parcerias mais recentes para investimentos maiores, incluindo desenvolvimento de uma planta no Texas super positivo, a expansão ali deve, a gente deve ver cada vez mais um potencial de expansão mais agressivo, Ocean Pact sem qualquer racional para aquela forte no preço, o ativo teve uma recuperada no preço, mas ainda está muito longe do que a gente poderia chamar de preços ali, casados com a realidade da operação, fortes investimentos que foram feitos, e que agora devem começar a cada vez mais se pagar, a partir do terceiro trimestre, dado que a gente tem uma expectativa do segundo trimestre, tendo a ser um delta pressionado pela baixa taxa de utilização na faixa dos 77%, explicado na análise aqui embaixo. Multilaser, preço descontado claramente, a operação super alinhada com expansão forte do número de artigos diferentes, do portfólio de produtos que ela opera, então isso daí acaba diversificando bastante o risco e melhorando bastante a operação. A log, extremamente positiva, já analisada no canal, crescimento forte no resultado, e a operação aí fez recentemente agora uma reciclagem em parte dos ativos ali, que é a continuidade de um projeto que a gente vem comentando há bastante tempo, vejo como muito positivo, cada vez melhora a operação agora, com uma participação forte da Amazon ali, com 23% e alguma coisa por cento dos galpões, nada que se preocupe, nada que se preocupe, dado que tem ali um vínculo contratual bem fechadinho, de modo que não causa propriamente algo que cause risco de concentração no cliente. NeoGrid, derretiva sem justificativa, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimentos, a operação roda bem, o foco do CEO novo em vincular a operação mais ao que dá capital para eles, no que eles fazem melhor, ao invés de ficar focado em muitas coisas ao mesmo tempo, acho que é bem positiva. A Fleury, com a tese bem alinhada, o resultado já saiu, nada incrível, mas bem positivo, bem contínuo. A Amy Pardini, entrando ali, deve dar uma mudada considerável na operação, que foi comprada ali pela Fleury, é um ativo que cada vez mais se diferencia por ser um one-stop shop de saúde mais vinculado àquela parte de genômico, laboratorial, pequenos procedimentos, muito, muito positivo, muito descontado. Setor de construção civil, bem positivo, a gente começa a ver justamente o que foi comentado, a curva de juros começando a querer mirar para uma estabilização e ir para baixo, de modo que isso daqui vai claramente receber o benefício do voto de confiança no mercado, eventualmente no futuro próximo, quando a gente começar a vislumbrar a redução de juros futuros, que deve ajudar bastante no financiamento de imóveis. O que auxilia a Melnick, com preço extremamente descontado, a Cirela, vinculada a um pouco mais alta renda, e a MRV, com uma operação bem diversificada, incluindo a Résia nos Estados Unidos. Finalizando com duas aí via preço completamente descansado da realidade, ainda muito longe de um preço que faça qualquer sentido, tranquilo com o dano da operação, a gente deve vê-la se aproveitando desse momento de retomada da economia presencial, mais do que isso, o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, o auxílio sei lá o quê, deve auxiliar bastante também no consumo aqui, nas lojas de Casa Bahia, esse tipo de coisa. E é o Doutor Prev, que não está no portfólio, está no portfólio de cliente, mas, de qualquer forma, é um ativo que está bem descontado, a Operação Roda como Reloginho Análise já está no canal do segundo trimestre de 2022. Dúvida! Precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar boa, o seu pera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até segunda-feira, live duas horas direto, das oito às dez, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera! Beijão!